Música Meu bem, você está sentindo alguma coisa? Não, não. Eu estou tomando providências para não sentir. Música Bem, só nos resta dormir. Ela vai ficar aí? Não acha que devemos acordar uma pessoa que está dormindo tão bem? Simplesmente para pedir que vá dormir em outro lugar. Mas aqui? O que é que tem? Minha mãe costumava dizer que o melhor sono é aquele para o qual não nos preparamos com muito rigor. Ela era dessa teoria. Se uma pessoa está dormindo bem em cima de pedras, não devemos acordá-la para que vá dormir numa cama macia. Antônio, pode dormir. Mas peça uma das criadas que estraga cobertas e travesseiros para o senhor Itadélia. Ela vai ficar aqui mesmo. Com licença. Roberto, eu posso fazer uma pergunta? Duas, aliás. Pode-se. Pode-se não exigir que eu fale muito. Caso contrário, deixo para amanhã. Sou capaz de dormir durante a resposta. Os assuntos são sempre esses que eu ouvi aqui? É, essas pessoas, o grupo, eles só falam em coisas banais como moda e passeios. Você vai acabar se acostumando com eles. Será? Existem os momentos de se falar a sério. Existem os momentos de se brincar. Eu não presenciei um único momento a sério. Um único. Um, não presencioso. Um. 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 Mais alguma coisa, Matalina? Andina, peça que não faça nenhum barulho amanhã cedo. Assim ela pode dormir até mais tarde. Sim, senhora. Posso fazer a segunda pergunta? Pode. Por que você se transformou tanto quando eu falei em ter filhos? Vamos subir? Você se importa que eu fique um pouco mais aqui? Não. Boa noite. Boa noite. Com licença. Todas as portas e janelas estão fechadas. Precisa de alguma coisa? Um chá, talvez? Um chá? É você se importa de me trazer um chá? Por favor, Matalina. Estou à disposição do que precisar. Um instante apenas. Com licença. Coriplos, meu chá-culos. Co year realmente é isso? Não, claro. Percebas do que não, claro. Vamos lá. Boa noite. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Pode deixar, Antônia. Pois não. A senhora tem certeza que não precisa de mais nada? Obrigada. Com licença, Pagô. Boa noite. Apague a luz, por favor. Pois não. Amém.